Fala galera, beleza? Leandro na área. Gente, Deus me livre, eu ia morar em Portugal. Bom, pelo menos foi isso que escreveram pra mim aqui nos comentários do YouTube. Só que a pessoa fez algumas observações que eu tenho que dividir com vocês, essas observações foram bem interessantes. Vocês precisam estar ligados em alguns pontos. Mas eu te pergunto, será que Portugal deixou de ser aquele Portugal para todos e passou a ser Portugal para alguns? Bom, e uma pergunta mais interessante, será que esses alguns você se enquadra? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas uma coisa é importante, eu tenho que falar logo aqui no início pra você, porque você tem que colocar isso na sua cabeça. Portugal hoje, em 2022, não é o mesmo de 2018. as coisas mudaram. Pode parecer, pô, Leandro, tá sendo repetitivo com isso? Gente, se você não entender essa mudança e não conseguir se preparar de forma diferente, você vai se lascar. Se você continuar consumindo informações ainda, até que atuais, mas com conceitos antigos, você provavelmente terá muitas decepções aqui no país. Então, eu tenho que falar logo isso no início e já pedir pra você, se caiu agora no canal aí por causa da capa ou por causa do título, ainda não é inscrito aqui no canal, faz o seguinte, mas faz caso você queira continuar recebendo informações concretas sobre como morar em Portugal. Se inscreva aí no canal e ativa as notificações. Aquele sininho tá logo aí embaixo aí, você clica, porque só assim, toda vez que eu publicar um vídeo, você receberá esse conteúdo e poderá assistir pra ficar antenado e ligado, atualizado sobre o que está acontecendo aqui. É importante também eu pedir pra vocês, no final do vídeo, eu só peço pra que você faça isso no final do vídeo, agora não pode esquecer. Se gostou das informações, deixa um like. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pra vocês o comentário dessa pessoa, eu vou compartilhar a tela, só que nós vamos pontuar as observações, o porquê que ele colocou Deus me livre morar em Portugal. Então vamos lá, deixa eu me dar só um tempinho que eu me atrapalho aqui nessa parada pra colocar pra vocês essa mensagem. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vai entrar, entrou. Fazer o que em Portugal? Ter dois trabalhos? Ralar que nem um camelo e às vezes não receber rendas absurdas, impostos e combustíveis caríssimos, combustíveis caríssimos. Onde está a sonhada qualidade de vida? Jesus, patrão no Brasil, peão em Portugal. Bom, vamos lá, deixa eu tirar aqui pra eu voltar e falar com vocês. Bom, ele coloca ali, ó, trabalhar em dois locais e às vezes não receber, trabalhar igual um camelo. Bom, isso tudo está relacionado, gente, a tão sonhada qualidade de vida, que todo mundo fala, ah, eu vou pra Portugal pra ter a qualidade de vida. Só que sabe o que tem acontecido aqui? Muita gente não tem conseguido a qualidade de vida, não. E o que ele colocou aí é verdade. As pessoas pra conseguirem sobreviver aqui na atual realidade do país, do mundo, tem sido principalmente aquelas que não se prepararam pra enfrentar isso, tá? Estão tendo que trabalhar em dois empregos pra conseguir se manter, sobreviver. E aí, eu concordo com ele. Porra, que qualidade de vida é essa de uma pessoa que vai ter que trabalhar em dois empregos pra conseguir sobreviver? Aí ele coloca a questão das rendas altíssimas e coloca também o combustível altíssimo. Gente, essa questão do combustível, tirando o Brasil que teve redução, o mundo todo aumentou. Nós passamos por dois problemas, tá? Nós passamos pela pandemia e nós estamos passando por essa guerra. Aqui, nós estamos do ladinho. Consequentemente, será mais afetado. Até porque Portugal é dependente dessa questão. Vocês sabem disso. Não preciso me aprofundar nisso. Bom, o ministro da Economia aqui de Portugal, não sei se é ministro da Economia ou se dá um outro, intitula um outro nome. Ele falou que nós teremos um crescimento do PIB, isso é legal, e teremos a maior inflação, uma das maiores já registradas. Então, teremos esse problema. Ou seja, isso é uma realidade. A questão do arrendamento é outra realidade. Mas isso já se fala desde 18, desde 19. Só que alguns de vocês continuam não acreditando. Continuam seguindo a linha aí das dancinhas. Arrendamento aqui, salários aqui, compra aqui. Gente, mudou. Mudou. E vocês têm que estar ligados nisso. Bom, onde eu quero chegar, gente? É que você não pode mais entrar naquela onda de que vai vir para cá e vai ganhar um salário mínimo você e tua esposa e vão se manter. Porque não vão. Vocês vão cair nessa situação desse amigo que colocou. Vou compartilhar aqui de novo. Ah, não estou compartilhando. Fazer o que em Portugal? Ter dois trabalhos? Ralar que nem um camelo? Ter rendas absurdas? Ah, trabalhar igual um camelo e às vezes não receber. Sim. Sabe com quem que acontece isso? Da pessoa não receber? A pessoa não recebe normalmente quando ela não tem documento. Quando ela insiste em vir como turista. Sem documento. Isso acontece. Isso acontece. Agora, a questão das rendas isso aí é tendência de mercado. Já trocamos ideias sobre isso. Quanto maior a procura, menor a oferta. E aí tem essa questão da elevação dos valores. A questão do combustível. Nós estamos aí. Isso é notório. É no mundo. E aí entra o ponto que ele colocou. Onde está tão sonhada a qualidade de vida? Exatamente isso. Então, se você não mudar a tua linha de raciocínio, não se preparar. Não, eu estou indo para Portugal porque eu vou ser empreendedor. Eu estou indo para Portugal, mas na minha área de atuação que vai ter um salário diferenciado. Ah, eu falo inglês. Eu tenho uma formação específica na área tal. Se você não vier dessa forma... Ah, eu tenho uma reserva de dinheiro para um eventual investimento. Se você não vier dessa forma, infelizmente, a probabilidade da mierda é muito grande. Então, você tem que estar ligado. Ele não está errado no todo. Eu só acho que, de repente, ele usou a experiência dele frustrada para poder compartilhar. E eu venho falando para vocês que as coisas estão diferentes e você conseguirá, sim, ter a tão sonhada qualidade de vida aqui em Portugal se você se preparar, se você tiver um investimento em conhecimento. Se você se preparar, se você entender o cenário agora. Caso contrário, você não terá. Bom, eu achei interessante esse comentário dele porque vocês têm que estar atentos a isso. Vocês têm que mudar o conceito de vocês. As rendas estão caras, os salários estão defasados. Hoje, você não consegue ganhar o salário mínimo, expor o salário mínimo e pagar 600 pau de renda. Você não consegue ganhar 627, o salário mínimo é 705, mas você recebe 627. Você e sua mulher vai dar 134, 1.324, não é isso? 1.224. Sei lá, 1.627, 1.627, dá 1.254. 1.254 e pagar uma renda de 600, compras 400, você não vai conseguir. A conta não fecha, meu amigo. A conta não fecha. A não ser que você venha para cá, não, eu vou morar num quarto, né, eu vou trabalhar 14, 15 horas de segunda a segunda. Isso aí é uma escolha de cada um. Portugal, realmente, e que assustador fala isso, não é mais aquele Portugal que você chegava, que o salário mínimo você vivia, não, as coisas mudaram e a culpa não foi de Portugal, Portugal não ficou ruim, Portugal continua maravilhoso, tendo uma saúde pública top, uma educação top, uma segurança top, um clima maravilhoso, as pessoas bacanas, show, mas mudou, cenário econômico mudou e você tem que saber disso, você tem que se preparar para isso, beleza? Espero que tenha ajudado aí na dica, deixa um like aí para mim, deixa um like, se você gostou, se ficou aburricidinho com o que eu falei, tudo bem, mas pelo menos eu coloquei na tua cabeça e mostrei uma realidade porque é isso que está acontecendo aqui, tá? E eu estou aqui para entregar para vocês fatos concretos para que você venha, tenha sucesso, o objetivo é que você tenha sucesso, faça uma imigração tranquila, segura, que você venha documentado, não fique se assujeitando a qualquer emprego e de repente não receber, que você consiga morar num local legal com a tua família, dar um conforto para a tua esposa, para o teu filho, que realmente você tenha qualidade de vida e somente com as informações que eu e alguns outros canais passam para vocês, para alertar, para que vocês se preparem, é que vocês vão conseguir, beleza? Deixa um like, se não é inscrito, se inscreva, o meu Instagram está aí, se você não me segue, vai lá, porque vale a pena, são conteúdos diferentes do que eu tenho aqui, beleza? Gente, beijo, abraço e como é que eu encerro isso. Fui!